Tô achando que é amor Não sei não, hein Mas acho que a minha e a sua tão se dando bem A gente tá se vendo todo dia, alguma coisa tem E se você sente, sou a mim também Amém Não sei não, hein Mas logo, logo a gente vai tá se chamando de amor Eu não entendo o que fez comigo, mas já me ganhou E pra qualquer lugar contigo eu vou Já tô Me arrumei Tava pronta pra sair Cancelei o meu rolê E vim aqui pra dizer Tô achando que é amor Tô achando que eu vou Tô achando que eu vou Tô achando que eu vou Não sei não, hein Mas acho que a minha boca e a sua estão me sentando bem A gente tá se vendo todo dia alguma coisa, hein Se você sente, sou por mim também Amém Não sei não, hein Mas logo, logo a gente vai tá se chamando de amor Eu não entendo o que fez comigo, mas já me ganhou Pra qualquer lugar contigo eu vou Já vou Me arrumei Tava pronta pra sair Cancelei o meu rolê E vim aqui pra dizer Tô achando que eu vou 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 Não sei não, hein Não sei não, hein Tô achando que eu vou Tô achando que eu vou Tô achando que eu vou